Fala rapaziada, estou de volta com mais um vídeo aqui no canal, deixar vocês 100% atualizados sobre o nosso Vitória Então já sabe né, deixa o like, comenta bastante, se inscreva no canal se não for inscrito Ative também as notificações que é muito importante mesmo Se puder também se torne membro do canal, tem meu grupo do Whatsapp na descrição também Dito isso, bora pro vídeo Notícias, entretenimento, curiosidades, tudo isso em um só canal, Carlos Futebol VIP Então vamos lá, o meio argentino Diego Torres e o atacante colombiano Santiago Trelles Foram informados que não fazem parte mais do futuro do Vitória e da comissão técnica Então os dois jogadores estão de saída do Vitória Ambos receberam propostas, mas caso não aceitem, a diretoria irá buscar a rescisão de contrato Trelles recebeu proposta do São Bernardo E o meio a Diego Torres recebeu proposta do Amazonas Ambos da Série C Vocês concordam com isso? Eu não concordo com a saída do Trelles Diego Torres realmente não engatou O Léo Conté não gosta dele Agora já o Trelles está fazendo gol É o artilheiro da Série B junto com o Wagner e o Leonardo Mesmo ele entrando pouco nas partidas Eu acho que ele merece ficar E participar do acesso, se Deus quiser Acho que é uma sacanagem o que está fazendo aí com o Trelles Quem também pode estar de saída é o meio de Giovanni Augusto Ele tem nove partidas, não marcou nenhum gol, nenhuma assistência O único gol que ele marcou não valeu E o jogador pode pintar no Paissandu, segundo o Gustavo do canal Black Cartel Giovanni Augusto pode sair, concorda com isso? Depois de deixar o Guarani, o atacante Neilton está perto de acertar com a nova equipe O jogador que tem passagem pelo Vitória Ele está com 29 anos E tem um acerto e caminhado com o Criciúma Que também disputa a Série B do Campeonato Brasileiro Então a informação é do jornalista Lucas Rossafa O jogador está de saída aí do Guarani E deve jogar pelo Criciúma Ele foi contratado em janeiro Pelo Guarani, disputou 14 jogos E marcou dois gols e deu uma assistência Então é isso rapaziada Deixa o like, comenta, se inscreva Um abraço, até a próxima E vamos Leão E vamos Leão